Bom, e agora eu estou no stand da Mercedes e esse aqui é o topo de linha da Mercedes. Esse carro tem uma produção limitada, vocês podem ver na coletiva de imprensa que foi feita ontem, eu não lembro o modelo dele, pode ser que eu fale para vocês aqui se tiver em algum lugar escrito, mas agora a gente vai dar um giro agora no stand da Mercedes. Eu vou virar a câmera em 3, 2, 1, virou. Esse aqui é um EQ Power+, que está escrito no carro ali pelo menos. Esse carro custa, não falaram o preço dele ontem. Esse carro é impressionante. Esse carro é o que tem de mais moderno da Mercedes hoje. É um AMG. E foi lançado no Brasil ontem. Eles puseram... Olha dentro dele, o coppete dele, o que é o volante. É praticamente um volante de Fórmula 1. Está vendo lá? Olha o painel dele. Impressionante. Olha o painel dele que impressionante. E esse carro aqui vai custar, na Europa, já tem o preço dele, 1 milhão de euros. Aqui no Brasil ele deve chegar entre 8 e 10 milhões de reais. Tá, mas eu não sei se tem financiamento não, viu? Era bom perguntar, né? Mas eu vou perguntar aqui. Se tiver algum interessado para saber se tem financiamento, dá um OK aí. Olha o tamanho da roda, o bicho. Aro 20, provavelmente, ou 22. Olha essa barbatana de tubarão do carro aqui em cima. Impressionante. Esse aqui é o Project One AMG. A AMG é a marca principal da Mercedes de luxo, né? Super luxo, na verdade. Olha o escapamento dele, que absurdo que é. Olha que legal. Olha que traseira que tem esse carro. É impressionante. Olha o retrovisor dele. Fica igual o Fórmula 1. O Fórmula 1 tem retrovisor assim. Tinha assim antes de colocar o... Aquele Santo Antônio lá, que parece uma tira de Havaiana, né? Mas olha que bacana. É um baita carro. Dez milhões. De oito a dez milhões de reais custa esse carro. E foi vendido tudo entre o primeiro e o segundo dia. Vai ter uma produção limitada. Esse aqui é um Smart. Que é da Mercedes também, né? O Smart é da Mercedes. Aqui as informações dele. Olha eu lá no fundo. Vamos passear pelo estande da Mercedes agora. Isso aqui é uma US 63L, que é o meu xodó. Esse carro aqui da Mercedes AMG é o que eu mais gosto. Está aqui o valor dela. Um milhão e vinte e sete mil e novecentos reais. Não me perguntem se tem financiamento. Essa aqui. Qual que é essa aqui? Essa aqui é uma V8 Bitrubo. Dá pra ver aqui, ó. Isso aqui é uma GLM A3 Formatic 728 mil e novecentos. Vê com o seu gerente de banco aí se dá pra comprar isso aqui. Só não pergunta pra ele se gasta muita gasolina. Nem quanto é o seguro. Nem o IPVA. Ó. Deixa eu ver se ele está aberto. Está aberto. Os bancos dele. Couro furadinho. Pesponto. Branco ou bege. O banco é marrom. Está aqui o painel dele. Deixa eu abrir o outro lado lá. Aqui, ó. As memórias do banco. Passageiro também. Ah, uma coisa aqui, ó. Assinatura AMG em LED. Assoalho. E um bordado aqui, ó. É muita sofisticação. Olha aqui a traseira dele. A parte de trás. Uma tela considerável aqui pra você colocar um tablet. Assinatura AMG em metal. Isso é um absurdo. É uma GLE-63. Traseira. Lateral. Aí temos aqui o quê? Uma SUV. Qual que é essa SUV aqui? Bastar um pouco. Essa SUV aqui é uma... GLC 250 Formatip. Não tem o preço dela aqui. Pintura Fosca. Está aqui, ó. Deixa eu ver dentro dela. Ó. Couro furadinho também. Deixa eu te contar uma coisa. O fabricante de couro furadinho está faturando uma grana com esses carros, viu? Só tem couro furadinho. Painel dele. Volante. Porta. Memórias. Aqui é controle do banco. Então, em vez de seu controle do banco ser aqui, é aqui na porta. Ó. Teto solar. Tem teto solar isso aqui? Não tem. Ah, pensei que tivesse. Teto solar não tem. Aqui atrás eu já abri. Do outro lado. É bem bacana. Essa aqui. Qual que é? C300. 259.900. Isso aqui é mais palpável, né? É mais real isso aqui. Preço de uma BMW. Aqui, ó. Bonito carro. Carro bacana. 300C Sport. 360 aqui pra vocês. Aí tem esse pretão aí, ó. Qual que é esse pretão? Deixa eu ver. Aqui é um CLA 45 Formatik. Não tem o preço dele. Mas ele é bacana. Ó. Você vai falar assim, é, tem tudo a mesma cara, não sei o que. Não, não tem tudo a mesma cara, não. Imagina. Ó, ele é turbo, não é biturbo. Tá bom. Vamos dar uma olhada dentro dele aqui, pra ver como é que ele é. Ó lá, painel. Abri a porta e acendeu o painel ali. Painel central. É parecido com os outros, tá vendo? Tem teto solar? Tem teto solar. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa por dentro dele. Ah, lá. Reflete um pouco a luz, mas tudo bem. Dá pra ver dentro dele ali. Vamos ver atrás. Coro furadinho, detalhes em vermelho, pespontos em vermelho. AMG assinatura ali no tapete. Só essa assinatura AMG custa uma nota. Mas tem que custar mesmo, porque AMG aqui no assoalho, ó. Dá pra ouvir aí? Deixa eu entrar na sombra aqui. Aí. Fazer sombra. Bacana, ó. O painel também couro, hein? Não é soft touch, não. Não é soft touch, não. É couro mesmo. Deixa eu ver o que temos mais pra oferecer pra vocês aqui. Vamos dar mais uma volta aqui na Mercedes. Vamos dar um panorama aqui, ó. Na Mercedes aqui. O rapaz tá filmando o carro aqui. Não vou atrapalhar ele, não. Ah, esse aqui é um... Isso aqui é um C 180 exclusivo, hein? Carro na faixa de 188, 190 mil. 188, 900. Isso aqui tem bastante no Brasil rodando. Tem bastante rodando aqui no Brasil desse. Esse aqui. Qual que é esse aqui? Vamos ver. Esse aqui é um... E300 Cabrio. 363,900. Também eu não te aconselho não a perguntar se gasta muita gasolina, se PVA é caro, se o seguro é caro. Não te aconselho a perguntar se for comprar, não. Então, o gerente do banco não vai liberar o financiamento, hein? Ele é conversível. Por isso que é um cabrio. Por isso que é um cabrio de cabriolet conversível. Aqui, ó. Aí você fala assim, pô, esses carros ficam tudo com a lanterna acesa o dia inteiro. Vai acabar a bateria? Não, não vai acabar a bateria. É LED. Olha, dá para você se imaginar nesse carro aqui, andando com ele de capota riada em São Paulo, por exemplo. Deve ser uma delícia, né? Pegar uma estrada com ele. Ó. Material de primeiríssima linha. Banco não é furadinho desse aqui. Mas olha só, vou tentar pegar ele de lado aqui, ó. Ó. Conversível. Aí vamos no outro lado da Mercedes ali, ó. São as 750 e eu já passei. Esse aqui é elétrico total. Tá vendo ali o recarregamento aqui, ó. Elétrico total. Deixa eu ver dentro dele ali. Tem LED nas portas, LED no descansar braço, LED no volante, LED na frente. LED em tudo quanto é lugar. LED nos bancos, LED aqui fora. Ó. Carregamento da Mercedes. Olha o retrovisor dele. Retrovisor não é o retrovisor. O retrovisor é uma câmera que deve jogar a imagem de retrovisor lá para o painel. Olha aqui, ó. Tá vendo? Não tem retrovisor. Sem retrovisor. Sem retrovisor. Nada de... Só olhando para fora. É. Tem que olhar para dentro. Aqui, ó. Esse é o híbrido. Esse aqui é um... C200 avant-garde. Esse aqui tem rodando em São Paulo tranquilamente. Esse aqui é... É um carro... É um Mercedes... Bacana pra caramba. Tá vendo? Quem tem um desse aqui... Tem um carrão. Baita de um carro. Ó. Não tem couro furadinho. Não tem couro furadinho. Esse aqui é um A200 Style Sedan. Esse aqui também tem rodando em São Paulo. Ah, deixa eu pegar o preço daquele... Esse aqui, ó. Que eu não peguei. 218 e 900. Esse aqui roda em São Paulo. Eu já vi alguns... São Paulo. Não no... 2019, né? Os modelos anteriores, né? Mas é bacana. Esse aqui é o A200. Deixa eu ver quanto custa esse aqui. Não tem preço. Não, esse aqui tá sem preço. Pra ver que não tem no Brasil esse. Ó. Carro bacana. Tem esse aqui agora. É o que esse aqui? É um C63S. Esse aqui é o que eu gosto. 546.900. Esse aqui é um V8 Biturbo. Motor pra caramba. De perto aí dos seus 400, 500 cavalos. V8 Biturbo. Vou ver a traseira dele aqui. Bonito. Estampamentos bonitos. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver por aqui. Dá pra ver com um pouco de reflexo, né? Vou abrir o volante. Assinatura AMG. Assinatura AMG aqui. Assinatura AMG no tapete. Assinatura AMG no banco. Banco furadinho de couro. O painel ali imita... O painel ali imita... Como é que chama? Aquele metal que é... Não é grafeno. É um outro metal. Ó o LED. O tamanho do LED ali, ó. O que chama? Que substitui o aço. Esqueci o nome do... Como é que é? Tá na ponta da língua. O nome não sai. Daqui a pouco eu lembro. Olha o tamanho desse bicho aqui, ó. Esse aqui é um... E53 Formatik. 551.900 reais. Mas olha o tamanho do bicho. É bacana, hein? Vamos ver o acabamento interno dele. AMG E53. Vamos abrir aqui. Ó. Coro furadinho. Desconto em vermelho. Assinatura. 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 Cadê você, assinatura? Onde você está? Ah, está aqui. Detalhe das portas. E eu vou terminar nesse canto da Mercedes aqui, ó. E eu vou terminar com esse aqui. Que é um GT AMG Sport Conversível. Vou pegar o perfil dele aqui. E aí Está aqui. O modelo ali. Fazendo pose. Esse aqui custa... Um milhão cento e dezoito mil e novecentos. Não pergunte para o gerente do banco quanto custa IPVA, nem o... Não. Nem a gasolina e nem o... Não, mas não custa IPVA nesse carro. Mas a poseidade é rápida, é a conta rapidinha. Não, não pode perguntar para o gerente do banco. Se perguntar, ele não vende. Ele recolhe o papel. Está aqui o perfil dele. Conversível, bacana. E esse aqui, o GT 63S, também é bacana. Esse aqui... Esse aqui é um... Um milhão e oitenta e quatro mil e novecentos. Olha lá, potência máxima, quinhentos e dez cavalos, a seis mil e duzentos e cinquenta RPM. Ah, perdão, perdão, desculpe. Desculpe. É a mesma família. Esse aqui pode abrir. Está fechado. Está fechado? Está trancado esse aqui também? Então é isso, pessoal. Então, esse aqui foi o estande da Mercedes, dessa live. Vocês viram? E daqui eu vou para outros carros esportivos que estão lá no fundo agora do salão, tá? Me aguarde aí uns cinco minutos que eu volto. Até já. Tchau.